E vamos agora falar de uma novidade aqui em Porto Alegre, na área da gastronomia. É uma coxinharia, um restaurante especializado em coxinhas. Isso mesmo, e um dos destaques do local é o cardápio variado, que atende também veganos e quem tem restrições alimentares. Localizado no bairro Moinhos de Vento, este restaurante é especializado em coxinhas. Nas paredes, a iguaria se transforma em personalidades. Nem Santo Antônio escapou da brincadeira. E na cozinha, a massa artesanal é preparada para agradar todos os gostos. Tem coxinha salgada e doce. A ideia foi deste médico, que há dois meses trouxe a novidade de Santa Catarina. Eu entrei num bar para beber cerveja. E aí eu bebi uma cerveja, me deu fome, eu pedi o cardápio. E aí eu olhei aquilo ali, 30 coxinhas de sabores diferentes. Eu digo, vou experimentar, porque eu nunca vi isso. Aí comi uma coxinha, gostei. Aí pedi uma outra, super exótica, assim. Eu digo, vou ver se dá para levar isso para Porto Alegre. Um dos destaques do cardápio é o fundi de coxinha, servido com uma porção de queijo derretido e outra de chocolate. Com acompanhamentos para duas pessoas. Guilherme e o companheiro vieram para provar a novidade. Vocês vieram matar essa curiosidade, saber como é que é? Sim, sim. É muito gostoso. E tem a opção doce e a salgada, né? Que para todos os gostos, né? São 30 sabores. Tem coxinha com massa de batata, de arroz, tem de farinha, de quimbo, de camarão e de filé com cheddar. As doces são feitas com massa de churros, nos sabores de Nutella, doce de leite e chocolate com morango. O cardápio também foi elaborado para veganos e para quem tem restrições alimentares. Vêm crianças aqui e comem coxinha com sabor de churros e chocolate. Vêm veganos aqui e comem uma coxinha com cogumelos. Vêm o gaúcho tradicional e comem uma coxinha com costelinha de porco. Gabriela, que é vegetariana, gostou muito da ideia. Eu adorei a ideia do restaurante e a ideia das coxinhas também, porque eu sou vegetariana, então você tem a opção de comer coxinhas veganas, coxinhas vegetarianas. Então você tem o prazer de comer uma coxinha, só que não é tradicional, de frango. E tendo a possibilidade de experimentar essa variedade de opções que tem no cardápio. E tem mais novidade, enquanto espera o prato, o cliente pode pintar um desenho de coxinha e colar na parede. O restaurante das coxinhas funciona das três da tarde até as dez e meia da noite.